Música Momento do Ângelus Apoio Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, nós vos suplicamos, que por intercessão da Virgem Maria alcancemos a alegria da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos celebrar a Via Lúteis, Via Sacra da Luz, Caminho da Luz. Procuremos situar-nos naquele tempo. Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido na cruz. Os apóstolos eram perseguidos e procuravam-nos fazer notar pelo medo que tinham do que lhes poderia acontecer. Teria tudo acabado? Não. Naquela noite de sábado, para domingo de Páscoa, algo extraordinário aconteceu. Algo que iria mudar todo o curso da humanidade. Jesus, como seria esperado, travou uma batalha com a morte e venceu. A morte foi derrotada. Deu um lugar eterno à vida por sua vitória, pela vitória do Senhor Jesus. De uma certa forma, se antes tínhamos trilhado com Jesus o caminho até o Calvário, acompanhando no caminho da cruz, também agora Ele, o Senhor, nos convida a trilhar o Seu caminho da glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, com Tua ressurreição, triunfaste sobre a morte, e vives para sempre, comunicando-nos a vida, a alegria, a esperança firme. Tu, que fortaleceste a fé dos apóstolos, das mulheres e dos Teus discípulos, ensinando-os a amar com obras, fortalece também o nosso espírito vacilante, para que nos entreguemos por completo a Ti. Queremos partilhar contigo e com Tua Mãe Santíssima a alegria da Tua ressurreição gloriosa. Tu nos abriste o caminho até o Pai do Céu. Faz com que, iluminados pelo Espírito Santo, gozemos um dia a glória eterna. Amém. Primeira estação, a ressurreição de Jesus. Nós vos adoramos, ó Jesus ressuscitado, porque nos destes uma vida nova. vamos ouvir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 8. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Subitamente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra do sepulcro e sentou-se nela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Paralisados de medo, os guardas ficaram como mortos. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vim de ver o lugar onde estava. E de logo dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eis o que eu tinha a dizer. Afastando-se do túmulo, cheias de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus venceu a morte. O pior inimigo do ser humano foi vencido e a vida triunfou sobre a morte. a partir deste momento em que Jesus ressuscitou, já ninguém poderá parar as obras de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus na vida das pessoas. O seu plano de salvação que vinha desde o início do mundo atingiu sua plenitude com a ressurreição do seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele fomos salvos e o caminho que tem por guia Jesus foi aberto para a descoberta do amor de Deus que nos salva daquilo que nos rodeia, daqueles que nos impedem de crescer e de nós próprios, curando-nos de todos os males. Tal como Maria Madalena, façamos desenvolver em nós o desejo de correr, indo ter com todos e contar-lhes que Jesus está vivo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Anunciemos o Senhor ressuscitado com a nossa vida, com as nossas palavras, dando testemunho de pessoas que amam a vida, que defendem a vida e que querem ajudar para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus, venceste a escuridão da morte e do pecado. Nós testemunhamos uma nova luz. Enterrada a tristeza, nascida a felicidade. Nós testemunhamos uma nova luz. Jesus, deste início a festa da vida. Nós testemunhamos uma nova luz. Oremos. Senhor, Tu és o único Senhor, o único Salvador. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que, iluminados por Ele, possamos contemplar a verdade que nos torna livres. O mundo tem sede de Ti. Por isso, dá-nos hoje a força, a sabedoria e a coragem de anunciar que cada ser humano não está só, que cada ser humano pode desfrutar a seu lado da Tua presença e, sobretudo, que Tu amas cada pessoa tal como ela é. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.